Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. A minha convidada de hoje é a arquiteta Silvana Matar e a gente vai mostrar um apartamento em São Paulo com um projeto moderno contemporâneo, super bonito, é uma cobertura na realidade, tá assim, um projeto lindo. Tudo bem Silvana? Oi, tudo bem Sevilha, obrigada pelo convite, estou bastante contente de estar aqui apresentando um trabalho para vocês. Eu também, eu estava comentando com a Silvana, agora que a gente convida ela há séculos, entendeu? Só agora que ela vem. E trouxe para a gente esse presente, que é essa cobertura lindíssima, com um projeto moderno contemporâneo. E aí você fez assim, um monte de transformação aqui, né? Fiz. O diferencial desse projeto é realmente a parte de transformação, as interferências. Na realidade é um apartamento com um layout bastante normal, aquela coisa de sala, jantar e varanda, mas é um apartamento duplex, a família aqui é relativamente grande, porque é um casal e quatro filhos e a gente, ele tinha um toque mais neoclássico e a gente quis transformar num estilo mais contemporâneo mesmo. E aproveitamos tudo, como é uma cobertura e já eles já iam se privilegiar de uma área externa, que é a parte da piscina, então a gente aproveitou a varanda, que é a extensão da sala, então a gente fez um living maior mesmo. E aqui tem muito trabalho, muito detalhe de gesso, de simulação de vigas e colunas. Você escondeu um monte de coisa ali. Escondi bastante coisa dentro de um conceito arquitetônico mesmo, aí deu esse resultado. Isso aqui tudo era varanda? Aqui tudo é varanda. E aí foi integrado tudo e virou toda essa parte social. E ficou assim, realmente muito bonito, o espaço social é bastante generoso, né? Aqui nós temos a parte de home, temos sala de jantar, uma sala com uma mesa bastante grande também, né? Família numerosa. E lá fora é tudo de bom, piscina, TV... TV, TV de área externa, que é uma área verde bacana, né? É, uma área verde bacana, toda vertical, porque praticamente a gente, onde não tinha, a gente não tinha espaço na horizontal, então a gente trabalhou muito vertical aqui. Então tem bastante solução de jardim vertical e até uma TV de 100 polegadas de área externa, que fica embutida atrás de um painel preto, né? Do que vocês vão poder apreciar nas imagens? E aí também tem uma grande cozinha gourmet, que é a cozinha do dono da casa, entendeu? Que é uma coisa meio, um lugar bem festivo, bem de brincadeira e tal. Eles são muito, eles têm uma convivência muito alegre, gostam muito de receber. Então, às vezes DJ, essas coisas, então essa coisa de música, todos esses sentidos, né? A degustação, a música, o barulho, eles convivem muito bem. É, um trabalho bastante interessante de convivência familiar que a gente fez aqui. A gente vai fazendo o programa, né? Eu tô fazendo o programa já há 11 anos, né? E a gente vai chegando no apartamento e a gente já sabe um pouco dos proprietários, né? É. Aqui a gente já percebe, a gente já fala, pessoal que gosta de uma festa, gosta de comida, gosta de receber, né? A gente vai chegando já e dá pra perceber isso claramente. É, e é um espaço projetado bem voltado pra eles, pro estilo deles. Aqui realmente é uma coisa bem familiar mesmo, entendeu? Eles têm outras opções de casa na praia ou casa no interior que talvez eles viabilizem relacionamento comercial, essas coisas. Mas aqui é a casa da família. Entendi. E a Silvana, assim, tá recheada de fornecedores parceiros dela, né? E o primeiro que a gente vai falar é a Altalux, que é uma empresa que eu sempre falo que essa empresa é uma empresa que a gente tem que escolher a dedo, né? Porque ela é responsável por uma parte de segurança da casa também, né? Exatamente. Eles fazem, eles são especialistas em estrutura metálica, né? E como aqui a gente aproveitou muito extensões, né? A gente fez extensão da lavanderia, que acabou ficando uma área social, porque a gente estendeu ela pra área gourmet. Então a gente fez esse fechamento com estrutura metálica. A suíte master também, a gente aproveitou a varanda da suíte master, fizemos uma extensão com estrutura metálica pra poder acomodar um jardim privado do casal, que é uma área muito interessante. E na suíte da menina, que ela também trabalha com cinema, essas coisas, ela precisava de um escritório muito particular. Então nós aproveitamos a varanda do quarto dela como extensão e fechamos com estrutura metálica. E passamos por um estudo bastante interessante a nível de impermeabilização e tudo, e Altalux nos atendeu bem isso. É um trabalho que exige muita segurança mesmo. É um trabalho bastante profissional. Eles estão no mercado há muito tempo e realmente é o que você falou, a gente tem que escolher quem nos traz segurança, né? É verdade. Fora as intempéries do tempo, né? Que tem que ficar, os ambientes tem que ficar protegidos, né? Exatamente. Não pode acontecer nada, não pode entrar chuva, não pode entrar barulho, não pode entrar vento, nada disso, né? E normalmente os apartamentos de cobertura são um saco de pancada nesse sentido. Aquela ventania só, parece poltergaste, entendeu? Sem contar o movimento do prédio tudo, né? Ele sofre muito com tudo isso. É verdade. E aqui a parte de fora, né? Só pra gente finalizar a parte social, quem está aqui nesse ambiente social que eu estou aqui no Livre, né? Tem uma vista privilegiada, né? É, e íntima, né? De certa forma. É verdade. Porque você vê que aqui a gente tem vizinhos, né? Tem torres vizinhas, mas com a solução dos jardins verticais, nós reformamos o estilo da piscina, que era uma piscina neoclássica. A gente passou por uma piscina moderna, inclusive com vidro, água aparente. Foi um trabalho muito bacana, feita com o paisagista. E os jardins verticais que deram privacidade. Eles marcaram muito essa questão da privacidade. E a gente teve, a gente conseguiu esse efeito com os jardins verticais. E aí virou uma sala íntima externa, né? Ela está ligada à área gourmet. Tem uma TV de 100 polegadas de área externa, que já levou de vendaval a isso. Mas é uma solução moderna, bacana, que a gente tira a partida hoje em dia, né? É verdade. Então faz um pano de fundo bacana esse trabalho da televisão na área externa. Música 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 A Alta Lux está há 20 anos no mercado produzindo coberturas de vidro, policarbonato e de telhas galvanizadas em estruturas metálicas de aço carbono e alumínio, anodizado ou com pintura eletrostática. A empresa busca sempre inovar e atender com qualidade, executar seu projeto ou elaborar o melhor para você. A Alta Lux trabalha com material de procedência, de ótima qualidade e mão de obra especializada. Música Só Cristal, uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A Só Cristal é fruto de seis décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma a Só Cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no Pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo o que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A Só Cristal é a sua chance. Aste Mármores. Uma marmoraria especializada em qualidade e acabamentos perfeitos e ótimos preços. Executamos diversas obras, seja qual for o porte do seu projeto, residenciais ou comerciais, com primor e segurança, garantindo um alto padrão de qualidade, do primeiro contato até o pós-venda. Oferecemos uma vasta linha de mármores, granitos nacionais e importados e compostos.